E aí, você está precisando dar um up no perfil do LinkedIn para que as empresas e os recrutadores te encontrem? Eu tenho a chave para você fazer isso. Você vai entrar nesse link que está fixado aqui, você vai para a minha análise 5.0. É uma análise completa do seu perfil no LinkedIn, onde eu vou fazer um vídeo e vou te enviar dizendo onde você tem que melhorar o teu perfil para que os Headhunters, os recrutadores e as empresas te encontrem. E também, se você quiser uma análise mais aprofundada, você vai selecionar a minha mentoria 1 para 1. O que é essa mentoria, Jonas? Essa mentoria eu vou pegar na tua mão e nós vamos fazer junto todo o perfil do teu LinkedIn. Nós vamos rever e deixar o teu perfil do LinkedIn de um profissional. E aí, todas as empresas, os recrutadores e os Headhunters vão te encontrar e vão entrar em contato com você de uma maneira bem mais fácil. Então, aguardo a tua compra da minha análise ou da minha mentoria de LinkedIn. E aí, eu vou pegar na minha mentoria de LinkedIn. E aí, eu vou pegar na minha mentoria de LinkedIn.